A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom dia a todos Que nos abençoe Jesus O capítulo de hoje O capítulo de hoje É baseado no capítulo 3 Do livro A Gênese De Allan Kardec O bem e o mal Na questão 630 Do livro dos espíritos Abordando esse assunto Kardec quer saber um pouco mais Como saber o que é o bem E o que é o mal E a resposta é muito simples Os espíritos dão Bem O bem É tudo aquilo Que está inscrito nas leis divinas E o mal É tudo aquilo que está fora Da lei de Deus Mas então porque muita gente Fala que Deus criou o mal Se Deus houvesse criado o mal Ele já não seria Deus Existem as narrativas De que Deus criou Lúcifer E que Lúcifer é o anjo Caído Aquela causa de todo o mal Mas Deus é 100% bom e justo Se ele houvesse criado um ser Somente para ser a causa do mal Ele já não seria mais 100% bom e justo Ele seria 99% bom e justo O que já não seria mais um atributo de Deus Então quando ocupamos Deus Por conta de qualquer mal Na verdade estamos tirando a nossa responsabilidade Porque Deus criou tudo aquilo que é justo Tudo aquilo que é bom Que é bem E o mal Foi o livre-arbítrio Dos seres humanos E de outros seres Pelo universo Que optaram Por sair do caminho do bem Não teredando Pelo mal Mas Allan Kardec Continua nesse assunto Na primeira questão do livro dos Espíritos Ele indaga Quem é Deus? Deus é a inteligência suprema É a causa primeira De todas as coisas Então Se houvesse um mal O princípio de um mal Já não haveria um princípio De Deus Então Quem criou o mal? Quem criou Deus? O que nós sabemos Que Vitor Diz de uma maneira muito bonita Que Deus é o Criador incriável É o amor não amado Mas como é que Deus E essa inteligência suprema Ele consegue guiar todos os seres Da criação Simples Porque nós somos um pedaço de Deus Na pergunta 23 do livro dos Espíritos Quem é o Espírito? É o princípio inteligente Allan Kardec Vem estudar esse capítulo Na Gênesis E ele fala que Deus Que é o Espírito É uma centênia Da inteligência divina Por isso que nós somos O princípio inteligente Somos criados Simples e ignorantes E pela evolução Nós deixamos de ser instinto Para nos tornarmos um ser E razão E aí que é a causa do mal Porque nós somos instinto E quando temos O livre-arbítrio Incluído em nosso ser É que nós começamos a responder Pelas nossas escolhas Emmanuel No livro como o nosso Capítulo 39 Vem dizer que nós não precisamos sofrer Para Seguir o convite de Jesus O convite do bem Muitas pessoas esperam sofrer Para correr atrás De Jesus Para fazer uma prece Mas na verdade Isso é apenas uma consequência De atos pregressos Por isso que o bem e o mal Foi sempre uma discussão Muito grande Em torno das igrejas E das religiões Mas na verdade O bem e o mal Existe Porque nós Criamos Todas as raízes Do nosso próprio mal Poderíamos ter escolhido Um caminho Tudo mais fácil Do que hoje Estarmos passando por provas Passando por piscos e ação Mas Como saber diferenciar O bem e o mal Se eu não tenho conhecimento De alguma coisa E estou fazendo mal E não sei Eu serei cobrado por isso De alguma forma Nós seremos cobrados Há um livro De Ivone Dandau Pereira Do Espírito Chaves O titular Nas voragens do pecado E há um personagem Que é Católico Luiz de Napona E ele era um alto Tinha um cargo De soldado De capitão Da rainha francesa E então eles descobrem Essa família De protestantes E ele vai até a casa Matar Todos os protestantes Mas a única Uma das filhas Dessa família Não estava Estava na casa De uma amiga E ele mata Todo mundo Porque Não podia existir Protestantes O genótios Como eles chamavam Tinham que ser eliminados E quando A menina descobre Quem foi o responsável Para o assassinato De toda a família Ela começa A galgar As amizades Para provocar A sua vingança Quando eu li esse livro Eu fiquei com tanta raiva Desse personagem No ex-dragônico Marei Há cinco vezes Mas quando ela consegue A vingança Eu me senti tão mal Mas tão mal Que eu fiz uma prece Pelo Espírito Pedindo desculpa Por quê? Livre o Espírito Os confiáveis São histórias reais Os Espíritos Estão livres O Espírito Não morre Falei Então se você tiver Por favor Me desculpe Porque eu matei Você mesmo Você estando morto Há seiscentos anos Quem pesa mais? Ele que fez Por fanatismo Ou ela que planejou Tudo aquilo Esse Espírito Da menina Andréia Veio junto Com o ex-dragônico Muitas vidas E aos poucos Ele foi se libertando E junto Com alguns Dos personagens E esse Espírito A menina Andréia Apenas libertou Se acredito eu Quando reencarna Como Ivone Domarão Pereira E há O um dos seus livros Que ela narra Que ela Reencarnaria Sozinha Pronto Ou mal Aí Deus fez mal A ela Não Porque toda Família espiritual Dela Foi explicado Conseguiu evoluir Ela insistiu Em fazer o mal Para todo mundo Então Eles não poderiam Mais acompanhá-la Porque ela deveria Reencarnar Com os seres Que ela não Teria amizade E assim poder Calgar a sua evolução Entre aspas Sozinha Mas os Espíritos familiares Acompanharam Durante a sua vida Então foram mais de 600 anos De escolhas erradas Até conseguir se reabilitar Será que nós estamos prontos De hoje Daqui a 600 anos Fazer escolhas erradas Atrás de escolhas erradas Sendo que nós Temos O conhecimento Ah mas como é que Deus vai saber Que eu estou fazendo alguma coisa errada Se existem Se existem 7 bilhões De pessoas na terra 21 bilhões De espíritos No redor da terra Então imaginamos Imaginemos o universo Não dá nem para contar Quantos seres existem Na criação Como é que Deus vai saber Se eu só roubar um pouquinho Aqui Na terra Aqui em São Paulo Quem vai saber Ainda mais no tempo O churro O trânsito parado Ninguém vai ver Porque existem As leis de Deus Por isso que a definição Do bem e do mal É o bem É tudo aquilo Que está nas leis de Deus E o mal É o que não está Nas leis de Deus Porque Deus não precisa saber Mas estará escrito Na nossa consciência Eu errei Agora eu tenho que reparar A lei é tão perfeita Que no livro Memórias do Suicida Da própria Hermônio Pereira Camilo Castelo Branco Eu vou contar o fim do livro Mas o livro Espírito Termina de duas maneiras Ou o Espírito reencarna Ou a pessoa morre Não Só tem esses dois finais Quando ele é resgatado Camilo Castelo Branco Ele está numa enfermaria Ele tem mais nove Espíritos suicidas Ao final da obra Ele é o único dos dez Que não reencarnou E nenhum Espírito Professor Que ele está numa colônia Coloca pressão nele Para ele reencarnar Espera ele tomar a decisão E ele começa a ficar incomodado De tal maneira Mas de tal maneira Que ele opta Para reencarnar E todos Fazer uma festa Porque finalmente Ele se viu pronto Para a expiação Para as provas Mas também Para as novas Sementesias Para no futuro Colher novamente Porque uma reencarnação Não é somente Para expiar Ou para passar por provas dolorosas É uma nova oportunidade De nós Semearmos Sementes saudáveis E é aí que Jesus Tem o pensamento perfeito A primeira parábola Que ele conta É a parábola do semeador E o semeador Saiu a semear E vai jogando as sementes E a segunda parábola É a parábola Do joio do trigo Eu peço licença Para vocês Para ler a parábola Para não errar Nenhuma palavra O reino dos céus É semelhante Ao homem Que semeia Boa semente No seu campo Novamente Jesus usa a figura Da semente Mas Dormindo Seus servos Veio seu inimigo E semeou o joio No meio do trigo E retirou-se Quando a erva Cresceu e frutificou Apareceu também o joio E os servos Do pai de família Indo ter com ele E disseram Senhor Não semeaste Tudo o teu campo Com a semente Por que então o joio Um inimigo É quem fez isso Queres pois Que vamos arrancá-lo Não Para que ao colher o joio Não arranquês também O trigo com ele Deixai crescer Ambos juntos Até a ceifa E por ocasião da ceifa Direi aos ceifeiros Colhei primeiro o joio E atai-o em molhos Para queimar Mas o trigo A juntai-o em meu celeiro Vamos dizer que o trigo São os bons pensamentos As boas decisões E o joio São as más decisões Os maus pensamentos As más palavras As más ações Por que que uma pessoa Que fala algo ruim Morre na hora? Quando muita coisa ruim Acontece que a gente Não pensa Por que que a pessoa Não morre? A lira é tão mal E ela tem o sucesso Sucesso entre aspas Financeiro Sucesso da fama Sucesso de um corpo bonito Porque Deus é tão perfeito Em sua lei Que ele sabe que Pior sejam as decisões Daquela pessoa Ela pode fazer algo de bom Algo de bem E quando chegar o momento Dela desencarnar Esse pouquinho De coisa boa Que esse espírito Encarnado fez Vai contar em seu favor Se Deus houvesse assassinado Aquela pessoa Na hora Que ela falou mal Porque tomou uma fechada Na avenida paulista Que mérito teria essa pessoa? E aí Entram os espíritas Criativos Allan Kardec Foi um dos sacos Todas na aula Mêritos No capítulo 23 No livro dos médios Da obsessão E esse capítulo Permitiu que os espíritas Arrangersem desculpas Por todo lado Ah não vê o que ele fez Foi o obsessor Que pensou por mim Na hora que Eu fiz a prece Mas veio o obsessor E eu fui tomado Por uma forma Ah mas eu bati na pessoa Não fui eu Foi o obsessor Pegou a minha mão E bateu na pessoa Quando o meu irmão Era pequeno Minha mãe perguntou Você fez a decisão de casa? Ah não fiz Por que não? Porque o obsessor Está aqui do meu lado Ele me deixou muito cansado Para não fazer Aí na época Podia Hoje em dia Não pode mais A psicologia Ela leia também Ela pegou o psicólogo O cinema Havaiano E falou Então faz o obsessor Aqui vamos conversar Que ele vai fazer Ali em cima de casa E é bem isso Na verdade Os obsessores Não tomam a decisão Por nós Eles nos influenciam Depois que nós Tomamos a decisão Na pergunta 4.6.9 Os espíritos Interferem os espíritos Em nossos pensamentos E atos Sim A ponto De que somos nós Quem Vos guiamos Mas não é que eu estou andando aqui É porque é um espírito bom Aí acontece alguma coisa Vem um espírito ruim O anjinho Já vem Não Eles vão agir Em nós E não por nós Se é por nós É um caso De obsessão Por subjugação Ou em caso Que a gente veia André Luiz Quando o espírito Influencia Não toma o corpo Da pessoa E a pessoa Viva uma outra Como existem Seriados americanos É a cultura Norte-americana Não Os espíritos Eles influenciam A nossa Vida A partir das nossas Decisões Por isso que tem Muita querida Sintonia Estou Sintonizando Com quem Há uma passagem De Pedro Com Jesus E Pedro pergunta Quem dizem os homens Que eu sou Ah, nós dizem Que tu és Elias Outros Alguns dos profetas Que voltou Prova que Acreditavam Na reencarnação E você Pedro Quem você diz Que eu sou Eu digo Que tu és O filho de Deus Comecei a escolher Ah Pedro Não foi a carne Que me deu antes Meu pai Que estás nos céus Passou Um dos momentos Jesus começou A narrar Tudo Que ele iria enfrentar E todos Os apóstolos Começaram A ficar Lavados O clima Começou a ficar Um pouquinho Mais turbulento E Pedro Levantou-se E falou Senhor Eu não vou Permitir Que isso aconteça Para você Jesus Leu para Pedro E ele disse Afasta-te de mim Satanás Acaso Também Vieres Me jantar Pedro Um susto E ele ficou pensando Naquela tarde Como diz Humberto de Tampos No livro Lá 9 Como Que em um determinado momento É Deus Que fala através de mim Temos que Fazer uma explicação Porque não era Deus Quem falava através de Pedro Há uns bons espíritos Mas imagina se Jesus falasse Que existia espíritos Naquela época Já existiam muitos Médiuns Lá Que Parece muito Com os dias de hoje Muito perturbado Muita coisa errada Então vamos manter Só em duas seguras Deus E Satanás Como nessa passagem E Como é que Mortou Deus Fala para mim Outra hora Satanás Fala até com Jesus Fala Pedro Porque em determinado momento Você sintonizou com o Pai E no outro Você se deixou envolver Pelo ambiente E você sintonizou Com Satanás Com os maus espíritos E é assim No nosso dia a dia Em determinado momento Nós estamos bem Estamos feliz Em determinado momento Nós somos colocados Em algumas situações Que nos levam A ficar irritados Irritados Todo mundo Tem o direito De ficar Mas o que nós não podemos É nos alimentar Dessa irritabilidade Desse caos Generalizado Que está tomando o planeta Todo mundo Hoje Tem opinião Para tudo Eu trabalho Com redes sociais No arco digital Desde março Do ano passado Eu saí Quando eu trabalhava E comecei a me dedicar Somente A esse tipo de serviço Minha filha nasceu em maio Minha esposa ficou maio Junho, julho e julho Eu podia fazer o trabalho de casa E eu fiquei com ela Aconteceu tanta coisa No ano passado Mas tanta coisa Que eu fiquei alarmado Descobri que as Olimpíadas Também aconteceram no ano passado E parece que já faz Um lindo tempo Primeiro foi uma presidente Que foi retirada Do poder Se foi justo ou não Nunca vem a me dizer Todo mundo Teve opinião Sobre isso Depois Teve um outro Que assumiu E que todo mundo Que tinha uma opinião Acabou dando De opinião Para ser contra Aquele Então eu comecei a notar Que nas redes sociais As pessoas começaram A ter um movimento Contra Contra a direita Contra a esquerda Contra a cima Contra a baixo Contra o meio Contra a cima E ninguém é a favor Do seu próprio pensamento Quando nós somos contra Alguma coisa Nós geramos conflito Porque é mais difícil Defender o meu ponto de vista Do que É mais fácil Eu atacar o próximo E defender o meu ponto de vista Nos debates políticos Nós vemos As pessoas só falam Nós ou o outro candidato Ninguém fala O que vai fazer E como o brasileiro gosta De ter opinião Para tudo Mal acabou de sair De um período Tudo lentíssimo Ainda não saímos Estamos vivendo Político Financeiro Moral Foi eleito Nos Estados Unidos Um presidente E o brasileiro ainda Nem sabendo cuidar Da própria casa Vai querer cuidar Da casa dos outros E já falam Que ah Mas ele está fazendo isso O problema é dele Quem está plantando o joio É ele Quem vai colher o joio É ele E nós não estamos vendo O que está acontecendo Com a gente Não adianta vir Jesus No Brasil Sem você Que são O coração do mundo Na pátria Evangelico Abençoar Dar um passo E vai embora E a gente começa Essa turbulência Fala mal de um Fala mal de outro Nos envolvermos No psiquismo negativo Que nós estamos Plantando no país André Luiz já diz As formas Pensamento Ainda bem Que eu não sou médico Cara evidente Porque eu acho Que eu vivei Um filme de terror De tanta coisa Que as pessoas Estão bombardeando Negativamente A nossa Atmosfera E a nossa Psicosfera Aí Jesus Vem que não passa No Brasil Porque eles Também vão Para outro lugar Mas não adianta Nada ele Vem fazer isso Expulsar o demônio O demônio vai Para outra casa Aí ele começa A olhar A casa onde ele estava Ele fala Opa A porta está aberta De novo O que as pessoas dizem Temos que lutar Contra nossos próprios demônios Temos que lutar A favor da gente E quando nós fazemos bem Quando nós fazemos Uma boa leitura Procuramos uma boa notícia Algo bom Nós vamos quebrando Aquela sintonia Com os espíritos Que querem E desejam mal E nós vamos nos ligar Automaticamente Com as boas lições Mas aí a gente Fica olhando mais A vida no outro Do que a nossa E Kardec É tão inteligente Tão sábio Que na pergunta Quatro, dois, três Dois, três Dois, espíritos Ele diz Porque há permitido Deus Que os espíritos Possam tomar O caminho mal A gente pergunta Por que Deus permitiu Que essa pessoa Fez esse mal Fez tanta coisa Por que uma pessoa Consegue fazer Tão mal Para a outra Não é? É uma questão comum Que a gente tem No dia a dia E os espíritos Respondem Como ousais pedir a Deus Contra de seus atos E é verdade A cada um Segundo as suas obras Não é a cada um Segundo Deus É a cada um Segundo o que plantou É o que vai colher A sabedoria de Deus Está na liberdade De escolher Quem me deixa A cada um É o livre-arbítrio Que Deus nos oferece Então a gente jamais Pode ocupar o próximo Porque tudo de novo Que acontece Por nós Conosco hoje É Reparação de um passado Ou talvez até mesmo Colheita da própria Encarnação Eu conheci uma pessoa Muito idosa Já desencarnação Fumou Durante 30 35 anos Tornou-se espírita Um trabalhador Invejável Fiel à doutrina E morreu Depois de 10 anos De um câncer De pulmão E as pessoas Na casa Disseram Mas ele tinha Era um espírita Tão bom Mas por que Ele teve um câncer De pulmão Porque durante 30 35 anos Ele semeou Essa semente Câncerígena No corpo dele Está provado A medicina Não precisa nem Dizer mais Então nós Podemos reparar Na própria Encarnação Se tivermos sorte Senão Iremos perder Mais uma Encarnação Para reparar O mal Que nós Estamos fazendo Nessa Não vamos Mais Perder tempo Vamos optar Pelo caminho Do bem Ah mas Ninguém toma O caminho Do bem Eu não sou Eu sou Gustavo E eu tenho Que saber O caminho Que eu vou Trilhar Porque tudo O que nós Fazemos Nós seremos Exemplos Para as pessoas Que vêm Dentro de nós Eu tive a oportunidade De viajar A Paris E vi Uma pessoa Atravessando Fora da faixa Quando Um adulto Quando o adulto Terminou de atravessar Veio Um senhor E disse Deu-me uma bronca Eu não sei Quais danças E a mãe Estava comigo Sabe Mas eu entendi Que era uma bronca Pelo tom Que falava Aí Falando que o homem Não é curioso O homem é doente Mulher é curioso O homem é doente O que ele falou Ele tem uma bronca O senhor Deu-me uma bronca No adulto Porque ele atravessou Fora da faixa E se alguma criança Tivesse visto Ela talvez Poderia querer Atravessar Fora da faixa Então ele Dese-educou Uma criança E é assim Se nós paramos Para pensar Que os nossos Atos Vão influenciar Os nossos filhos Sobrinhos Netos E os amiguinhos De sala de aula Nós com certeza Teremos Uma conduta Muito melhor Pode não ser Uma conduta A lá Jesus Mas será uma conduta Com muito mais Bons exemplos Do que maus E na pergunta 642 Dos espíritos Kardec Para agradar a Deus E assegurar A sua condição De cultura Bastará que o homem Não pratique o mal Pô Legal Eu não vou fazer o bem Mas eu também Não fiz mal Então Já ganhei A minha chave no céu Né A casinha lá Já tenho garantido Já vou poder ir direto Para as grandes colônias Espirituais Mas não é nada disso Os espíritos respondem Não Cumpre-lhe fazer o bem No limite das suas forças Todo mal que haja resultado De não haver feito o bem É o passou Então não basta a gente ver o mal E ignorar o mal Porque o mal vai crescendo Se nós ignorarmos ele Nós temos que agir a favor do bem Então não é não fazer o mal É fazer o bem Ah mas como é que eu posso fazer o bem Respeitando a pessoa do lado Conversando com a pessoa do lado Nesse trânsito Fiquem-se outros Nós paulistas Temos tanta sorte Porque a chave para adquirir a paciência Está garagem fora de casa É um trânsito tão caótico Principalmente janeiro e fevereiro Que são essas chupas E cai árvore para todo lado Que nós temos que aprender A armar os nossos irmãos de trânsito Das pessoas que estão no trem No metrô com a gente Porque senão Como nós vamos chegar em casa Depois do dia de trabalho Depois de alagamentos De chuva Que sorriso nós vamos oferecer Para os nossos filhos Esposa ou marido Podemos dar um sorriso Mas aquilo que nós estamos sentindo Vai treinar o nosso lar Ah mas não é do lar Senhor estou muito nervoso Por favor me ajuda Sim me ajuda Mas Jesus não vai ajudar Se você fizer uma prece Em determinado momento Capítulo Acho que 20 20 oração dominical Ou 19 Do livro do Anópolis Jesus fala Que pai ficaria feliz Em ajudar o filho Que só o pai procuraria Para pedir Por isso Que a finalidade da oração É louvar Pedir E agradecer Pai nosso que está nos céus Santificado Seja o seu nome Estamos louvando Venha a nós O nosso reino Seja feita A tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Dá-nos É o pedido E no fim O agradecimento Mas quando nós Não ligamos para Deus De repente Ou dentro de Deus Quero fazer um pedido Ah Deus esqueceu de mim Não esqueceu É que nós não estamos Tão preocupados com o dia a dia Que esquecemos de orar Que não identificamos Quando o nosso pedido É atendido Por Jesus Quando estávamos no primeiro Colegial Tinha um Um amigo Uma amiga Que estávamos De exames finais Como era Como um aluno De as artes Eles estavam Tão desesperados Que eles falavam Eles falavam Vamos entrar na igreja Um pouquinho da luz Ele era o Espírito Mas Sempre foi o Espírito Famos com ele Que mal faz Fazer um pedido Para passar dentro E aí ele pegou Nunca vou esquecer aquele O Santinho Do São Despedido Ele começou a dizer Ah São Despedido Então eu estava Em um momento Ele fala Realize o meu desejo E entre parênteses Está escrito Faça o pedido Ele falou Ah São Despedido Por favor Realize o meu desejo Faça o desejo E foi embora Repetiu o dia a dia Porque não fez o desejo Obviamente Que é uma brincadeira Mas é mostrar Como nem orar As pessoas sabem mais E aí eu vejo Quando eu olho Quando eu acordo E quando eu durmo Ah e a pessoa é elevada Porque quando eu vou dormir Eu Quando eu durmo Fico com a cabeça Tão cheia Mas é normal São Paulo Porque é tão correria Porque a gente se envolve Nessa correria E a gente tem dificuldade E quando eu acordo Eu morro tão cansado Que eu vou fazer uma prece E você fala Ah Para que eu vou pedir Hoje Muito obrigado As pessoas falam De maneira tão linda Ai porque eu venci a noite Porque eu acordei no corpo Eu acordo com a minha filha E eu estou melhorando Não dá tempo de eu fazer uma prece Eu tenho que fazer o al dente E dar para ela Não vou conseguir Então eu me recordei Que uma vez que eu fui Eu trabalhei com o senhor Oceano Meira de Mera E nós fomos fazer um documentário Na maçã do caminho De volta e franco E eu fiquei num lugar Que era um quarto bem grande Onde tinha uma cama Que era de frente Uma janela E uma porta E uma cama Mas afastada no quarto Como o bom paulista E eu trouxe Eu falei Eu fico em frente A janela E a cama Porque se entrar Alguém pela janela Você entrar Alguém pela janela E a cama Só que eu sempre tive Comigo quando criança Que Chico Xavier Divaldo E outros médios Viam os espíritos Da toda a direita Quando eu fui lá Eu imaginei Que a minha espírita Descobrida Mas eu estava tão feliz E tão empurrado Isso faz 10 anos Quando eu entrei no quarto Eu acho que já contei Essa história aqui Eu ouvi uma batida na janela Eu falei Ah Todo espírito Está tendo que ser humilde Kardec tinha os espíritos Batedores Essa era uma batida E fiquei conversando Estipulei Uma batida é sim Duas é não E respondeu Uma sim Duas não Foram 5 noites Na primeira Final de semana De março de 2007 Em novembro Nesse nome Eu voltei Fiquei no mesmo quarto Pensei na irmã Batida Ah Mas 6 noites 11 noites Um dia que eu fui embora Eu fiz um caminho Que eu não tinha feito Eu li uma árvore Próximo à janela Imaginei a irmã Batida sentada Um galho Subi, descia E batia Um galho menor Na janela Que ela chanfrada Para baixo Ou dois para baixo Então 11 noites Na minha vida Eu fiquei conversando Com um galho Quantos de nós Ficamos conversando Com o travesseiro E esperamos Uma resposta Do seu Na verdade A pessoa que está Ao nosso lado Pode nos ajudar A nossa mente Vai responder Aquilo que a gente quer Não o que a gente necessita E se estamos Sintonizados Com espíritos obsessores Imaginemos a resposta Que nós temos As pessoas Nunca estiveram Tão conectadas No mundo Mas nunca estiveram Tão desconectadas Com as outras Marido de mulher Par e mãe Com filhos Com irmãos Tanto que uma pessoa Se mata dentro de casa Ninguém se mata dentro Ah não conversava Com ela Então nós temos Desligado um pouco Do mal Porque há tanto mal No mundo Mas há muito mais Coisas boas Procuremos As coisas boas Emmanuel Permita-me Dê-lo Diz o seguinte Não esperes Pelo agilhão Da necessidade Sob a tormenta É cada vez Mais difícil A visão do ponto É muito difícil A gente chegar A uma saída Dos problemas Quando Nós não nos acalmamos É necessário Que mergulhemos Na paz E aí Ele diz Volta no começo O convite Sagrado É repetido Anos a fio O convite Ao bem O convite A fazer bem Os apegos Todavia Continuam Diz irmão Os apegos Não param Jesus não para De nos chamar Seja através De um filho De uma mãe De um irmão De um pai De um soco De uma sogra De uma nova De um jeito De um amigo De um compétuo De um trabalho Há sempre A opção De fazermos o mesmo Ou de ignorarmos A dor da vida Ninguém gosta De ter a dor Sem ser observado A dor A gente gosta De esfregar Nossa dor Ah, eu estou com dor de cabeça Ah, mas eu estou Tive uma dor Muito pior que a sua Tem pessoas que gostam De sofrer mais Que os outros Eu opto De ser mais feliz Como será bom Quando nós Competimos Saudável Aves hoje Conseguia ajudar Uma pessoa Aves hoje Conseguia ajudar Duas Ontem Ocorreu um dos maiores Eventos Esportivos Do nosso planeta Afinal Do futebol americano E eles Dão prêmio Para os jogadores Que mais atuaram Com a sociedade Eles reconhecem Aqueles jogadores Que mais ajudaram As pessoas Que necessitam E aqueles Não é um São cinco Um deles Falou No final De uma maneira Muito bonita Eu ajudei Eu ajudei muito Mas eu faço Um desafio A todos Vocês Que saindo daqui Vocês pensem Em alguém E ajudem Uma pessoa O meu prêmio Eu aceito Mas o melhor Será Se vocês Aceitarem O meu desafio E ajudarem Apenas Uma pessoa Todo mundo Pode ajudar Uma pessoa A ter uma Deus E se nós Tentarmos De tudo E não Conseguirmos Vamos buscar Um bom livro Um bom programa De televisão Uma boa conversa Nos desvencimentos Do mal Um silêncio Saudável Dentro do carro No trânsito Refletir De uma frase Uma frase Todo mundo Tendemos De uma frase Boa Se tentarmos De tudo E não Conseguimos O espírito Joana De Angelis Diz Tentem O amor Muito obrigado Mestre Jesus Mais uma vez Que agradecemos Senhor As palavras De conhecimento E responsabilidade E acima de tudo Mestre Te rogamos Para que possamos Colaborar Exatamente Com os encarnados Na socialização E na expansão Do amor universal E sem teu recurso Total Em nossas mãos Nós não poderíamos Agir de maneira Acontece Na expansão Do amor universal Porque muitas vezes Em nossos corações São milhares Aquelas Que estendemos Junto As nossas mãos Senhor Jesus Senhor Jesus Se connosco Para que Transbordem De amor Não de gestos As nossas mãos Para que Os nossos braços Ao se levantarem Abracem O nosso Semelhante Com nosso Pensamento E sentimento Não com os nossos braços Senhor Jesus Se connosco Para que Possamos entender Que muitas vezes Através do pensamento Nós podemos dar Junto com o mundo espiritual Uma certeza enorme De calor E de amor Se connosco Mestre Para que A expansão Dos sentimentos Se faça Através Não de gestos Mas sim De colaboração E de amor Se connosco Mestre Através do passe Do verbo Da encircificação Para que Através de todo Este conjunto De doação Possamos viver Numa sociedade Melhor Se connosco Mestre Hoje Senhor